Inscreva-se em nosso canal Grave Music ITZ O nosso lance teve sim Por uma briga tão banal Apenas um dia ruim Na vida de qualquer casal Que o orgulho foi mais forte Vai demorar pra você perceber E vai beber pra não lembrar de mim Mas o seu coração não vai me esquecer Vai chorar, vai chorar Vai ligar Vai beber e com certeza de mim Você vai lembrar E vai ver que o grande amor Da sua vida sou eu Quando perceber que não me esqueceu Quando perceber que não me esqueceu Vai chorar, vai chorar Vai ligar Vai beber e com certeza de mim Você vai lembrar E vai ver que o grande amor Da sua vida sou eu Quando perceber que não me esqueceu Quando perceber que não me esqueceu Vai ligar Quero convidar aqui agora meu parceiro ideal Que chega pra cá, meu filho Ai, vem Valeu meu parceiro, Thiago É um prazer, meu irmão, fazer parte desse teu projeto É o GG do Cruzeiro As melhores músicas só aqui Grave Music ITZ O nosso lance teve fim Por uma briga tão banal Apenas um dia ruim Na vida de qualquer casal E o orgulho foi mais forte Vai demorar pra você perceber E vai beber pra não lembrar de mim Mas o seu coração não vai me esquecer E vai chorar, vai chorar Vai ligar Vai beber e com certeza de mim Você vai lembrar E vai ver que o grande amor Da sua vida sou eu Quando perceber que não me esqueceu Quando perceber que não me esqueceu E vai chorar, vai chorar Vai ligar Vai beber e com certeza de mim Você vai lembrar E vai ver que o grande amor Da sua vida sou eu Quando perceber que não me esqueceu Quando perceber que não me esqueceu Equipe de meios de bordeiras Carretas, bris, vó, tó, tó, brito Vai na mira do paredão Exclusividade, Wesley, C2 de milagres CDB Santos, o GG do Cruzeiro C3 de milagre do purg Carter A parte da stack E vai na mira do de mais C3 de milagres C3 de milagres Obrigado.